Fala pessoal, sou o Daniel Damião, designer de produtos da X11 e agora vou conversar com vocês um pouco sobre a luva Blackout e a luva Blackout Meio Dedo. Luvas com alto nível de proteção e ótimo custo-benefício. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sino de notificação para ficar sabendo de todas as novidades. E lembre-se, estamos publicando vídeo todas as semanas. Bora conferir? As luvas Blackout são construídas em poliéster. São luvas com design esportivo agressivo, cano curto, com proteção emborrachado no dorso, proteção rígida em polipropileno nas articulações entre os dedos e o dorso e proteções nas falanges. A Blackout Meio Dedo, por sua vez, só não vai ter essas proteções nas pontas dos dedos. Outro protetor importantíssimo de citar é o da palma da mão, que fica posicionado estrategicamente no primeiro lugar onde encostamos em caso de queda. Ainda na palma da mão, o tecido utilizado é em camurcinha, um couro sintético que imita a camurça. A ponta dos dedos, na luva de dedo completo, possui um silicone para ajudar na aderência na hora de utilização das manetes. E por isso, a função touchscreen se encontra no polegar. O fechamento dessas luvas é feito com o velcro emborrachado, muito fácil de operar e ajustar. O interior dessas luvas é bem macio e arejado, inclusive com uma camada de espuma na palma, para diminuir a vibração que vem do guidão. O entre dedo, no caso dos dedos longos, é bem flexível e arejado. A utilização dessa luva é ideal para o ambiente urbano, por ser uma luva leve, flexível e bem sensível ao toque, assim como para estradas, uma vez que a sua proteção é bem robusta. Entre os dedos polegar e indicador, temos um tecido que reforça e aumenta a durabilidade da luva. Esse reforço também está na luva de meio dedo, que por sua vez também possui duas alças para ajudar na retirada da luva. As luvas Blackout estão disponíveis na versão dedo longo, masculina, dos tamanhos P ao 3G. Na versão feminina, do P ao GG. E na versão meio dedo, masculina, dos tamanhos P ao 3G. E na versão feminina, meio dedo, P a GG. As luvas Blackout são amadas por todos. Eu tenho certeza que você também vai gostar. Deixe seu like e seus comentários. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!